Os órgãos de segurança pública acabam de ganhar um forte aliado na captura de presos que estão foragidos da justiça. Foi lançado neste mês pelo Ministério da Justiça um novo aplicativo para celular, que ajuda a identificar pessoas procuradas pela justiça. A criação pelo Sinesp, o Sistema Nacional de Segurança Pública, em relação a esse aplicativo, foi de contar com o apoio da população, principalmente no cumprimento ou na identificação de pessoas que possuem mandados de prisão ainda não cumpridos, para que tão logo essas pessoas visualizem aqueles que estão com esses mandados de prisão em aberto, possam comunicar à autoridade policial para que essa prisão seja feita. É uma típica ferramenta de integração. O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular. O dispositivo permite a consulta de um cadastro contendo 352 mil pessoas foragidas da justiça. O Ministério da Justiça teve essa iniciativa muito louvável, inicialmente possibilitando pesquisas de veículos que foram furtados ou roubados, e agora ampliando o sistema para pesquisa também de mandados de prisão contra foragidos da justiça, que nós sabemos no Brasil praticamente a metade da população carcerária se encontra foragida. Depois de instalado, manusear o aplicativo é muito fácil. Basta ter em mãos o nome completo da pessoa, ou o número de algum documento, ou ainda o nome completo da mãe da pessoa pesquisada. Desde a instalação do aplicativo, ele trabalha muito mais com uma ferramenta de busca. Então, a princípio, se pode utilizar dados como o CPF da pessoa, como o nome completo, identificando também pelo nome da mãe. É uma das formas de integração e garantia da unidade desse sistema. O delegado da Polícia Civil, José Armando, também já baixou o aplicativo para uso pessoal e profissional. Ele acredita que a ferramenta vai trazer muitos benefícios para as pessoas de bem, além do apoio que a sociedade vai dar à Polícia Civil. Se a pessoa pesquisada apresentar débito com a justiça, a recomendação é acionar a polícia para que as medidas judiciais sejam cumpridas. Com muita cautela, comunicar à polícia, para a gente poder estar averiguando se esse mandado de prisão realmente ainda subsiste, se não foi revogado, e para poder, uma vez constatado que existe realmente, poder formalizar a sua prisão. Porém, há casos ainda em que é possível haver um mandado e, consequentemente, um contramandado pela justiça, ou seja, aquele mandado não está mais válido e isso daí precisa ser checado pela Polícia Civil.